A gente vivia muito nessa região, que é a região de canaviais, assim, e eu fiz uma música que é assim. Não é caro o que eu queria, uma pausa pra pensar, colocar o corpo e a cabeça em dia, pra melhor recomeçar. O outono na fazenda, toda a tarde puxo a água, com o cheiro luxuoso de um fogão de linha, perfumando todo o ar. O outono na fazenda, meu cavalo pelo 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 ar. O que é isso?